Na mosca, hein, Caleb? E definiu depois dos 30 do segundo tempo, o jogo que tava caminhando por um 0x0, daqueles bem redondinhos, quando depois o Figueirense se perdeu em duas bolas, em dois ataques, e aí o Marcílio foi lá e resolveu a parada. Tudo bem, gente? Boa tarde pra você que tá ligado com a gente aqui no BG, vamos nessa! O Marcílio Dias tá demais, né? Nesse Campeonato Catarinense 2024. Ontem, a atuação não foi das melhores, mas mesmo assim, a vitória contra um dos chamados grandes do estado veio, o Figueirense, aqui em Itajaí. Foi 2x0, com dois golaços que levaram o Gigantão das Avenidas à loucura. Vamos ver como foi esse jogo atrasado da oitava rodada aqui em Itajaí. No Gigantão das Avenidas, um jogo aguardado pela boa campanha do Marcílio Dias contra um Figueirense que, apesar do G4, dava fim de se recuperar da derrota no Clássico, mas, em linhas gerais, o primeiro tempo foi bem frustrante. Mensão honrosa para Vitor Guilherme, o lateral-direito marcilista, que tentou de forma heróica proteger a família Quero-Quero e acabou atacado pela Mamãe Pássaro. Daí mais do mesmo, depois do intervalo, Vaguinho Dias mudou o time e, graças a dois jogadores que saíram do banco de reservas, o marinheiro resolveu. Aos 33, a jogada que começou com um lateral cobrado por Pofo, Rafinha Rec mostrou mais uma vez que pede lugar no time titular. Depois de bagunçar a defesa do Figueira, ele aproveitou o presentaço dos visitantes para, de longe, mandar para o fundo do gol. Que beleza de gol! O chamado golaço brilha a estrela de Vaguinho Dias e brilha a estrela de Rafinha Rec. Um a zero, Marcílio Dias. Três minutos depois, outro cara que saiu do banco de reservas acreditou. Cédric cochilou e Zé Eduardo esbanjou saúde para deixar a marcação na saudade. E com frieza, driblar Vinícius para correr para o abraço. É o segundo do marinheiro, dois a zero em Itajaí. 100% no gigantão das avenidas, em 2024, o marcelista tem motivos demais para comemorar a classificação garantida, as quartas de final e a vice-liderança. É um momento especial demais para a torcida rubranil de Itajaí. É isso aí. A gente não sabe até onde esse time vai no campeonato estadual e o que pode conquistar em 2024. Mas o que já fez até aqui está realmente de encher os olhos do torcedor. Certamente um time que merecidamente está aí, jogando bem na vice-liderança do estadual. Já derrotou o líder do catarinense, o Criciúma. Venceu o chamado dos grandes do estado. É uma consolidação, claro, dessa parceria entre o Marcílio e o Vaguinho Dias, que tem dado muito certo e já não é de hoje. A diretoria e também o Fernando Gil, que foram certeiros nas contratações. O perfil de jogador que foi encontrado é o perfil de jogador que costuma se dar bem por aqui. E a coisa está acontecendo. A gente viu ontem, nos dois gols, nas duas jogadas do Marcílio Dias aí, como esse tipo de jogador. Um jogador que não se entrega, que não desiste nunca. Claro que tem muita bola para rolar nesse estadual. E o foco, a concentração, tem que continuar. Mas até aqui, com certeza, o Marcílio Dias 2024 está criando essas boas memórias na torcida, que com certeza merece muito. Ontem, de novo, mais de 3.600 torcedores no Gigantão das Avenidas. Então, certamente, quem já passou por aqueles momentos bem ruins, merece viver isso tudo no estadual 2024. Ontem, nós mostramos ao vivo aqui no BG Esporte a grande operação das forças de segurança para esse jogo de ontem. Já pensando, claro, na partida da próxima terça-feira contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. E segundo o balanço da Polícia Militar, o esquema foi aprovado. A APM informa que para o jogo da semana que vem, algumas situações serão atualizadas e que também vai se reunir com o Condetran, com a Guarda Municipal e com o Marcílio Dias. Ontem, por exemplo, olha só. A inteligência da Polícia Militar presente ao estádio, olha só. Flagrou um chamado, entre aspas, né, gente? Torcedor do Figueirense, arrancando ali do estádio e arremessando um objeto contra a torcida do marinheiro. Achou que ninguém estava vendo ele ali, né? O sujeito se deu mal, foi preso e, felizmente, ninguém se machucou. Mas aí um trabalho muito bem feito, então, nessa operação de segurança, identificando aí esse forcedor, se é que dá para chamar assim, e foi ali, caiu no flagra, então, do setor de inteligência da Polícia Militar e já foi, digamos assim, convidado, né, pelos policiais a bater aquele papo mais próximo ali depois do jogo. É isso aí. Que dê tudo certo, principalmente na partida contra o Vasco. Bom, mais campeonato catarinense na Arena, em Joinville, também em jogo atrasado, o Concórdia virou para cima dos donos da casa e empurrou o Inter de Lages para a zona de rebaixamento. Esse resultado também confirmou o rebaixamento antecipado do Nação de Araquari para a Série B do ano que vem. Veja aí. Na Arena Joinville, o Jack abriu o placar no primeiro tempo, Diego Renan cruzou e Varley fez o primeiro gol do time do Norte do Estado. Mas na segunda etapa, a TT chamou a responsabilidade e marcou os dois gols do Concórdia. Vira-vira do Galo do Oeste, 2x1. Com o resultado, o Jack deixa a zona de classificação, cai para a nona posição. O Concórdia entra no G4, em sétimo, com 11 pontos conquistados. Tá aí, vitória do Galo do Oeste. Já já tem mais gols da rodada de ontem, mas antes olha essa.